Fala aí galera abençoada, beleza? Altas vibrações positivas na sua vida, hein? Cabeça erguida sempre, autoestima sempre, entendeu? Mesmo com os problemas que há ao nosso redor, nós temos que erguer a cabeça e se manter forte E mesmo por dentro estando fraco, mas ó, postura, beleza? Não dê espaço para a fraqueza não, né? A fraqueza vem, mas não quer dizer que você não seja forte, mas bora para o vídeo aí Galera é o seguinte, hoje eu vou passar umas dicas top aí Para você que quer vender suas facas aí, que não consegue, eu falo por experiência própria, né? E é a que eu sou amador, viu? Já vendi muita faca, né? Vou dar dicas, tem cara que só quer vender de trás de um celular, tá lá, de trás de um celular Assim também, né meu filho? É difícil, também tem que botar a cara para a guerra, né? Para expor, para bater, entendeu? Tem que enralar Ó, separei umas coisas aqui, uns itens aqui Vou falar para você e também vou dar dicas sobre fazer faca pequenininha Como você saber qual é a melhor faca, beleza? Ela vende bem, viu? Então, fora para o vídeo, compadre Tamo junto Vou mostrar logo esse barraco maluco aqui Como é que ficou Mas antes vou mostrar aqui como é que era meu barraco maluco Agora ali é Ali é Crazy Office Beleza? Aqui Aqui era o barraco maluco Entendeu? Deu uma geral aqui Quintalzão de maluco aqui Aí era meu cenário aí, ó Mas ainda vai ficar aí Eu não vou mais trabalhar debaixo, né? Certas coisas, mas Meu cenário ainda vai ficar aí Só vou tirar essa barraca depois aí Deu uma geral aqui, ó Aí, ó Isso aqui é as sobras de Isso aqui é as sobras de faca, ó Você não desperdice Você vai juntando Que isso aqui ainda rende dinheiro Você consegue vender aí no quilo Beleza? Isso aqui eu aproveito Vou botar uma cadeira Esse capacete doido aqui Eu vou fazer um arte com ele Eu comprei só para tirar o forro, né? Que eu Tinha perdido o forro de outro capacete Eu comprei só para tirar o forro Comprei no ferro velho Aí eu vou fazer uma arte com esse capacete aqui Vou arrumar uma caveira de gesso E vou botar ela dentro aqui Vai ficar bem legal Eu sou cheio de criatividade Sou meio doido Aí, ó Deu uma geral aqui na bagunça aqui, ó Ó, essa maquinazinha aí Eu troquei em faca Entendeu? Então nesse canal aqui Hoje você vai ver dicas Como vender suas facas Como fazer negócio Mais uma É mais um vídeo sobre dicas Dessa vez está mais completo Porque eu fiz uma Uma lista, né? Essa aqui é a capa de enrolamento, ó Que eu estou esticando devagarzinho, ó Que eu estou esticando devagarzinho, né? Cada dia que eu ligar as forras Eu vou dando uma esticada nele Meu professor Fabrício aí, ó Martins Meu amigão aí de João Pessoa Me dá só dica top Agradeço demais, meu amigo Uma galera top aí Que sempre está Se fortalecendo com dicas Com tudo aí Então aqui, galera É o barracão do maluco, ó Já Foi os dias de glória dele Agora Vou usar mais para cortar alguma coisa E Aqui eu vou dar uma geral depois Ó Quem está ali, ó Esse aí é o louco O nome dele é Loki Dormiuco Ó, galera Esse ali eu mexo com grafiado também Eu faço pintura Eu sou muito doido Eu faço arte Eu trabalho com tudo Esse motorzinho aí é trifásico, ó Depois eu vou comprar um inversor para ele Forte pra caramba Então, ó Esse negócio em vermelho Carrinho de limpeza Eu uso para fazer argamassa Para fazer grafiado Entendeu? Ali é o baldinho de pintura ali, ó Faço pintura Grafiado Quando eu não estou aqui nessa oficina de maluco Eu estou fazendo meus Corre por aí Desistir não é opção Parar jamais Enquanto Deus nos dá saúde Aí, ó Dei uma geral aqui As madeiras Tudo que eu trago Quando eu vou fazer serviço jardinário Alguma coisa veio jogado Ninguém quer Nas casas Eu pego e trago, ó Serve, ó Fiz um Um deckzinho aí Aqui, ó Botei as bigornas aqui Né? Vou mostrar tudo aqui Aqui é meu soprador Eu uso na jardinagem Mas quando eu não estou lá Eu sopro tudo aqui Aí Esse aqui, ó Eu sopro tudo aqui Isso ajuda demais Eu sopro os motores também Principalmente esse aqui, ó Eu sopro ele, né? Do lado de cá Do lado de lá Não deixa acumular sujeira dentro Então, se você, ó Essa marca é top demais Eu gosto dessa marca Os preços delas É o melhor do mercado E ela não perde pra bosta não, viu? É muito boa Porque a bosta tem nome, né? Aqui, galera Eu vou dar uma dica top Eu vou mostrar a oficina aqui Pra vocês Aqui eu botei as bigornas aqui, ó Como eu tenho um pouco de espaço, né? Ali não é meu Aqui eu estou só emprestado, né? Daqui pra lá É só emprestado, né? O meu é daqui, ó Pra cá Na minha casa aqui, ó Dessa quinazinha Beleza? Ali é É só eu que cuido mesmo Enquanto não Não vendem Aqui é onde eu boto a minha bigorna aqui, ó De trilho e a outra, né? Apertado mais Pra mim Pro meu serviço dar E aqui é meu óleo doido aqui, ó As dicas vai ser sobre isso aqui, ó Sobre isso aqui, ó Já marquei aqui, ó Essas faquinhas aqui Vende Vende bastante Tá vendo? As dicas vai ser sobre elas Sobre esses discos velhos aqui Vou explicar Mas vamos mostrar a oficina doida aí Eu vou Na verdade eu vou mostrar a oficina doida já, já Primeiro eu vou passar as dicas pra você Valeu? Bora lá, galera Um abração aí pra Seguidor aí, ó Nato aí, ó Adalmi e Gerrar Eu acho que é Gerrar Se for Gerrar Deixa aí Se você tá assistindo Comenta aí Você pediu um alô aí, meu brother Saudações aí pra você Adalmi e Gerrar Tem vários caras aí Top aí Vários Ó, galera Aqui é o seguinte Essas faquinhas aqui Vende muito Ó, esse disco aqui é pequeno, ó Só dá um palmo, ó Tá vendo? Só dá um palmo, ó Mas, ó Dá as faquinhas top Vende pra caramba Aí tem cara que não Tem cara que eles não sabem Se o disco presta Ó, qualquer disco que você for comprar Um ferro velho Alguém te der Faça o teste do tinido Se ele fizer esse tinido É sucesso, meu brother É sucesso Agora Esse aqui foi o cara que me deu Mas, eu recebi mesmo Só por educação Mas, esse aqui não presta Se ele fizer isso aqui, ó Pode jogar fora Lixo Ferro velho, ó Tá vendo o barulho? Não presta Entendeu? Galera, e isso serve pra qualquer disco, viu? Pra qualquer disco isso serve Esse teste Ó, esses aqui Dá pra fazer umas coreadeiras Bem pequenininhas, né? Mas, é que eu uso mais pra Pra reformar a faca Daqui, o que é que eu faço? Eu pego, corto no formato Num cabo E soldo numa faca Quando é pra reformar a faca Quando o cabo tá quebrado Entendeu? Então, esses discos Eu tenho mais pra isso Não é pra fazer faca, não Mas, dá pra fazer umas faquinhas Pequeninhas Coreadeiras Tipo essa daqui Isso aqui eu uso Isso aqui eu uso pra Eu usava pra cortar couro De vez em quando ainda uso, né? A estileta é melhor Mas isso aqui ajuda demais, ó Osso de tutana Aquele ossinho redondo Que vem no mercado Cabezinho de IP E esse disco aqui É desses, ó Entendeu? Uma chave, ó Ela é pequenininha Ó Tá vendo, ó? Dá tranquilo, ó Pra fazer uma faquinha, ó E essa faquinha Quebrou demais o galho Enquanto eu não comprei o estilete Isso aqui foi que me salvou Pra cortar os couro Pra as bainhas Aí o que é que acontece? Aqui Eu uso mais Dá pra você fazer essa faquinha E dá pra você fazer cabo Cabo de faga Pra reformar a faixa Beleza? E o teste é o mesmo Né? O teste é o mesmo, ó Ó Se você for no ferro velho Comprar disco Qualquer um que seja Ó Esse aqui, ó Ó Sacou? Aí é que tá o barato, hein? Aí é que tá o barato Agora Qualquer um que seja Ó E esse aqui, ó Esse grandão aqui, ó Ó Olha o tamanho desse gigantão aqui O cara pegou e mandou pra mim, ó Aqui dá pra fazer um monte de faca doida Aí eu dei duas facas pra ele Que ele mandou três discos Mandou um esse grandão E dois pequenos Aí você tem que ter facas também Pra você presentear Pra você trocar Pra você agradar alguém Entendeu? Pega essa visão, viu? Aí, ó Tem muita gente que apanha com esses discos aqui, ó Esses discos aqui Esses discos aqui Ele é De cortar chão Eu tava falando, galera Esses discos aqui é de cortar chão, né? No grupo mesmo aí, ó Tem um grupo nosso aí Nação Coteleira aí Nação do Aço Cotelaria Tá na descrição do vídeo aí Aí Sempre tem uns caras lá que entram Que tem dúvida, né? Em como saber Esse disco Aqui é fácil demais, galera Qualquer disco eu já falei, ó Isso aqui tem demais Todo ferro velho A maioria tem, velho Porque isso aqui é de cortar asfalto Cortar chão, entendeu? Então Todo lugar usa, né? Pra você saber Se esse disco é bom Né? Você tem que fazer o teste Também, ó Esse teste Beleza? Tem erro Não tem erro Tranquilo? Então fica esperto Eu tenho um discão também de arado Eu tenho dois, ó Isso aqui não precisa nem saber, né? Isso aí não precisa nem saber Se serve, né? Agora tem que olhar Que marca é esse disco aqui Beleza? Então já passei dicas Essas dicas pra você Logo, logo eu vou fazer Eu vou descobrir qual é a marca Essa aqui Eu vou lixar aqui já, já Mostro pra vocês Eu não sei qual é a marca dele Vou tatuar Eu vou cortar ele Já passei umas dicas pra vocês Agora vamos Vamos pra outras Ó O disco de plantadeira também Você não precisa nem fazer o teste Todos eles são bons pra Pra fazer faca, né? E eu acho muito top Trabalhar com Com aço reciclável Tem muita gente que condena Principalmente os Os estrelinhas aí Que já estão ficando famosos Eu vou te explicar Por que que eles estão Condenando os aço recicláveis Né? Tem uns amigos aí Famosos aí Que tá sempre no YouTube E fica falando mal De aço reciclável Mas é muito top Se transformar algo Que iria pro lixo Numa arte Numa coisa que vai ficar Pra sempre guardada Ou usada, né? Usada Vou explicar o que é que acontece Aí aqui, ó Coloquei o motorzinho aqui Né? Isso aqui eu comprei No ferro velho, ó Essas bases Olha que legal Comprei no ferro velho Aqui eu botei, ó Meu som Ainda tem essas caixinhas Ainda vou botar no teto Também Isso aqui vem de ferro velho E às vezes tem uns ferro velho E tem um brechó do lado Entendeu? Aí eu vou botar na parede Isso aqui é um pouquinho Do couro que eu tenho Aqui eu boto Os pedaços de couro Depois você faz Uma micarta Com elas, ó Ou um cabo de couro Tem que comprar couro Meu som maluco ali Aqui onde eu tenho As madeirinhas Né? A maioria tudo Eu achei essas madeiras Ó Aqui é em buia Agora eu sei o que é em buia Aqui também é em buia Aí, ó Tem um bocado de madeirinha aí Tem IP ali Aqui também é IP Aí tem umas de Marcenaria PVC Que é a muia Catiari Jatobá Aqui é Peroba Rosa Que chama Roxinho E tem algumas Guataíba do Cerrado Que eu não sei o nome, né? Beleza? Aí Aí, ó E aqui é o seguinte Esse canal maluco aqui Tudo que você tá vendo aqui Foi eu que fiz Aqui foi eu que fiz Entendeu? Aqui, ó Essas paradinhas Eu comprei tudo Lá nos ferro velho Isso aqui eu comprei Na filha do ouro Pra prender cabo Aqui também, ó Mesmo do motor aqui, ó Né? Eu comprei outros também, ó Que serve demais, ó Aí como serve Então é tudo um ferro velho, ó Você botar um motor em cima Você botar uma base Uma mesa Qualquer coisa Muito legal E essas artes aí Tudo foi eu que fiz Esse samurai maluco Essa placa de guerreiro, ó Tudo foi eu que fiz, ó Isso aqui foi no começo Eu tenho um vídeo desse canal Eu tenho um vídeo desse bicho aqui, ó Também tem um vídeo Eu tenho um vídeo de tudo aqui, na verdade, ó Essa arte aqui, ó Aqui é meu mascote Quando eu tô trabalhando Ele sempre tá olhando pra mim Me vigiando Me vigiando não Vigiando a minha reta guarda, né? Minhas costas, ó Aí ele, ó Tá sempre olhando pra lá Samurai maluco aqui que eu fiz, ó Aqui é peça de De serra, né? Aqueles discos ali que eu mostrei pra vocês, ó Beleza? Aqui é pras bainhas, né? Aqui também é o kit bainha Tem tudo que eu preciso aqui pra fazer uma bainha Aqui é o moldezinho da faga Que eu vou mostrar pra vocês Talvez não vai dar nem pra mim falar Nesse vídeo Que vai ficar um pouco grande, né? Sobre essas dicas aqui Ó Só dica top, ó Vou deixar pro próximo Porque não vai ficar muito longo Aqui, ó É a caneca maluca que eu fiz, ó Esses pina aqui É tudo de Cabide de roupa Tudo de inox Esse daqui é latão Eu comprei Na Aquele sitezinho amarelo, né? Que eu não vou ficar falando o nome Capacete maluca Que eu comprei Lá no ferro velho também, né? Essas placas aí Foi meu amigo que vendeu Eu achei lá Cabeça maluca aí, ó Essa cabeça aí Foi o que eu fiz todinha Então eu vou mostrar Minha oficina pra você aqui Porque aí É que tá barato, né? Se liga aí, ó Se liga aí, ó Tem muita gente Indiota Que vê isso como Aberração Como coisa Satã É tudo besteira, velho Isso é arte Isso é arte Entendeu? A arte Era feira Se fosse a cabeça De um bode aí Uma cabra Aí sim era satânico Mas, ó Isso é arte E arte top, viu? Espanta até o Mal olhada Espanta tudo aí Brincadeira Eu não acredito nessas besteiras não Mas aí é arte Aí eu dou maior valor a essas artes Aqui, galera, ó Foi eu que fiz Essa arte Todas foram eu que fiz, né? Foram eu que fiz Essa arte aqui Eu usei uma chavezinha Aí eu mostrei com o cara lá Levei pra mostrar a foto Aí o cara Poxa, velho Tu desperdiçou duas chaves Rapaz, eu fiquei foi rindo Viu o cara ligar pra duas chaves Velho Dessa Uma arte top Dessa que eu fiz Né? Cada um Ó Isso aqui Aquela máquina antiga, velho Aquela mão doida ali também, ó Esse bonequinho maluco aí, ó Braços abertos Aqui Estamos de braços abertos aqui, velho Tem esse robô aqui Maluco, ó Nem todos eles tem no vídeo, ó Tem esse avião doido aqui, ó Tá vendo? Foi tudo nós que fizemos aí, ó E aí, ó Esse outro avião doido aí, ó Tá vendo? Essa maluqueza aqui, ó E é isso aí, ó Um espaçozinho bom Não é grande, mas Dá pra trabalhar suficiente, ó Aqui um chãozinho bom Aqui tem uma aguinha do lado aqui Pra me molhar Porque tá quente, velho Se na tua cidade tiver quente também Me fala aí Porque aqui tá pegando fogo em Brasília Aqui minha invenção aqui, ó Né? E é isso aí, ó Ó esse carro doido aqui Não dá nem lembrar Esse aqui foi um dos primeiros que eu fiz É baixado, hein Olha Olha É baixado, hein Beleza? Tá aqui o motorzinho aqui, né Meu brother até me deu as dicas Não bota na mesa não Aqui vai tremer tudo Mas não treme não, ó Tá desligado Não vai tremer tudo Mas por que que eu botei? Porque eu não tenho espaço, velho Né? Então eu tenho que usar O que eu tenho, ó Não treme não Tá vendo? Barulhentozinho não De jeito nenhum, né? Ó Silencioso Aí, ó Esse outro aqui, ó Ó Não balança mesmo, ó Beleza? Tá aí, ó Pra mim ficou bom, ó Fazer as facas aqui Curar aqui Polir os cabos aqui, ó Com as facas Aqui também Então pra mim tá de boa Não atrapalha em nada Essa moça doida aqui, ó Rapaz, isso aqui é uma mão na roda Isso aqui é top demais, né? Essa moçazinha aqui eu fiz Eu sorteei um aí pra galera aí No grupo Se quiser entrar no grupo aí Eu sempre tô sorteando alguma coisa lá Faço uma rifazinha e sorteio Sorteio algo, né? Vou começar a passar A sortear mais Pra galera, né? Que tá Contribuindo aí com as rifas Aí aqui, ó Essa mocinha foi o que fiz Eu mandei uma Foi pra São Paulo Sorteio, né? Mandei de presente Cara que foi sorteado Osman Osman Aí, ó Beleza? Essa é top, velho Aí, ó Isso aqui ajudou demais, ó Porque aí ela não fica fixa Num lugar só Você só Eu fico aqui de lado, ó Se eu quiser ficar pra cá também, ó Pra cá Entendeu? Então isso aqui é uma maravilha Rapaz, se eu gastei 20 reais aqui Foi muito Eu acho que nem gastei isso Foi tudo ferro, velho Beleza? Então tá aí, ó Mostrei tudo aí Espaçozinho pequeno Mas ficou bem Da hora Eu me sinto bem à vontade aqui Eu tenho espaço pra andar aqui Ali era muito sofrimento Assim Sofrimento não, né? Aqui foi uma maravilha Aqui era muito aperto, né? Mas, glória a Deus Tudo tem seu tempo Beleza? Então tá aí Agora eu vou mostrar a dica aqui Rapidinha Das facas Depois no próximo vídeo Eu falo sobre essas dicas aqui De vendas E quanto eu gastei Enquanto eu já vendi de facas Então, galera É o seguinte Se você não souber desenhar Você pega os moldezinhos Imprima eles E faça Você pega os moldezinhos Imprima eles E faça umas faquinhas, né? Faça umas faquinhas com Com esses discos pequenos aqui, ó Né? Ou até com sobras de disco É um lucro garantido Aí o que você faz? Você vai fazer várias facazinhas Pequeninhas Modelos diferentes Aí você vende Quando você vender Você vai ver qual é que vende mais Entendeu? Qual é que tá mais legalzinha Qual ficou melhor Qual a galera gostou mais Qual a galera pediu mais Entendeu? E Foi o que aconteceu comigo, ó Tem um vídeo aí Que você que já acompanha Você já deve lembrar Eu fiz um vídeo aí Com várias Fazendo várias faquinhas Com sobras de disco, né? Foram todas essas Essa daqui é bem legalzinha Mas essa daqui Não saiu Essa daqui Eu vendi todas, né? Vendi Acho que dei um Ou foi duas de presente De brinde também, né? Aí, ó Essa daqui Eu vendi todas Mas Tem umas que eu dei de brinde Uma, duas eu acho Mas a que Que gostaram mais mesmo Foi essa aqui, ó Essa foi criação minha A que gostaram mais foi essa E a que eu coloquei aqui, ó Então, essa Você tem que saber A que vende mais Pra você continuar fazendo Você não precisa repetir ela Você pode repetir Só o modelo dela E mudar os cabos Mudar os pinos Fazer algo diferente Pra não ficar tão padronizado Fazer ela Também Polida Ou acetinada Ou rústica Então a dica é essa Beleza? Então é isso, galera Pra ficar Pra não ficar um vídeo tão longo, né? Ela tá com 25 minutos Aí no próximo Eu vou Tá aqui as dicas Aqui, ó Como eu fiz pra Como eu consigo vender As minhas facas Fazer negócio Não quer dizer que eu seja Um expert em venda, né? Porque venda É uma coisa que você Não vende toda hora, né? Às vezes demora Mas você sempre tá vendendo Sempre tá pingando Então é experiência própria No próximo eu vou mostrar Vou falar quanto eu já vendi Desde quando eu comecei a anotar, né? Você vai se surpreender Não foi toda uma vez Que eu vendi, mas É um valor alto, né? Que eu notei Nesse tempo, né? Fiz uns dois anos pra cá É, mais ou menos isso Aí eu vou explicar No próximo vídeo E aproveito e mostro Essas faquinhas prontas aqui, ó Né? Modelinho aqui Eu peguei só esse modelo Pra fazer Vai sair cinco facas aqui Nesse disco Diz que aqui não vai sair mais Por conta desses Desses balanceamentos aqui, ó Né? Entendeu? Então é isso aí Se tu gostou Fala de onde tu tá aí Vendo esse canal de doido Né? Crazy Office Tamo junto aí Deus abençoe sua vida Tenho seu ótimo Graças por ver Compartilha aí Comenta aí Deixa tua força com nós aí Se inscrevendo, beleza? E se quiser entrar num Grupo de maluca aí, ó Há outras dicas lá Galera top Tamo junto, hein? Valeu, hein? Sempre avante Desistir não é a opção Valeu!